Antes de entrar no assunto desse vídeo, é necessário fazer algumas ressalvas, explicações, melhor dizendo, para algumas pessoas que não entendem o que é uma liturgia de um cargo, que não entendem o que é uma posição de destaque, que não entendem o que é uma liderança. Quando você chega numa posição de destaque, quando você chega numa posição de liderança, você não pode mais ter as mesmas ações que você costumava ter. Uma pessoa líder de uma organização, chefe de uma empresa ou presidente da república não pode mais ter aquelas falas informais que nós temos. Não pode mais transportar aquele tipo de pensamento íntimo ou conversas íntimas para o público. Porque senão causa dessabores. E por que eu estou falando isso? Porque em uma fala do presidente Bolsonaro com o ministro da Casa Civil, Onyx Olisoni, que foi captada uma fala informal, que você vai poder ver o vídeo aqui na descrição, o Bolsonaro demonstra todo o seu preconceito com a região na deste. Então ele mostra que ele, presidente da república, é preconceituoso com o Nordeste. Isso não pode, porque se tem alguém que tem que respeitar todos e qualquer brasileiro, independente que seja de direita, independente que seja de esquerda, que seja do candomblé, que seja de um banda, que seja católico, que seja espírita, ateu, neopentecostal, é o presidente da república. O presidente ele governa para todos os brasileiros, independente da religião, independente do voto, independente da posição política. E quando ele fala aquela frase que ele falou para o Onyx Olisoni, ele mostra que ele não está ligando para a região Nordeste, ele mostra que ele tem preconceito com o Nordeste. Nós temos que lembrar que o presidente Bolsonaro, ele tinha ido duas vezes para os Estados Unidos e nenhuma vez para a região Nordeste. Ele não tinha ido nenhuma vez para os Estados Nordeste e tinha ido duas vezes para os Estados Unidos. Ou seja, mostra a total falta de interesse do presidente com a região Nordeste, que é uma região que tem muita precariedade, é uma região que precisa do apoio do Estado, porque há muita pobreza. Você sabe que 54,8 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Então, ou seja, mais, quase ali, aproximadamente um quarto da população brasileira vive com menos de 430 reais mensais. E a maior parte dessa população que está abaixo da linha da pobreza está na região Nordeste. Então, é uma região que precisa muito da ajuda do Estado. E o presidente Bolsonaro mostra que ele é um enorme preconceituoso. Mas vamos ler aqui o que o presidente Bolsonaro falou. Ele falou assim, daqueles governadores em fala com o nosso querido Onyx Olisoni, daqueles governadores de Paraíba, o pior é do Maranhão. Tem que ter nada com esse cara. O que ele está querendo dizer? Por que ele chama de Paraíba? Porque no Rio de Janeiro, Bolsonaro, ele é do Rio de Janeiro, ele mora, pelo menos, no Rio de Janeiro. Assim você fala, mas é muito ligado no Rio de Janeiro. As pessoas que são do Nordeste, independentemente do Estado, elas são chamadas de modo pejorativo de Paraíbas. Da mesma forma, em São Paulo, as pessoas que vêm da região Nordeste, elas são chamadas de baiano. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Daqueles governadores de Paraíba, ou seja, daqueles governadores em fala do Nordeste, ele tem que usar um termo pejorativo para mostrar o seu preconceito. O pior é do Maranhão. Não tem que ter nada com esse cara. O Maranhão é governado pelo Flávio Dino, do PCdoB, ou seja, do partido de esquerda. Então, Bolsonaro está demonstrando que é retalhar um Estado, que é um Estado muito precário. O Maranhão, ele tem a pior distribuição médico por habitante no Brasil. Tem 8,7... 8... Tem 0,87 médicos para cada mil habitantes. Isso segundo dados do Demografia Médica, um estudo que mostra a quantidade de médicos por mil habitantes no nosso país. Então, o Estado do Maranhão é um Estado que precisa de ajuda e o presidente Bolsonaro quer virar as costas para o Estado, não quer ter relações com o governador, porque é de um outro partido. Isso só reforça aquilo que nós já vimos falando. Bolsonaro, ele quer destruir tudo. Ele quer destruir a cultura, acabando com a Cine. Ele quer destruir as liturgias dos cargos. Ele leva seu preconceito para o alto escalão do governo, para a presidência da República. Um presidente demonstra preconceito. E por que isso? Porque ele simplesmente quer a reeleição em 2022. E é claro que os governadores do Nordeste fizeram uma carta de repúdio ontem. Vou ler para vocês. Nós, governadores do Nordeste, em respeito à Constituição e à democracia, sempre buscamos manter produtiva a relação institucional com o governo federal, independentemente de normais diferenças políticas. O princípio federativo exige que os governos mantenham diálogo e convergências a fim de que as metas administrativas sejam concretizadas, visando sempre melhorar a vida da população. Recebemos com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República, transmitindo orientações de retaliação aos governos estaduais durante o encontro com a imprensa internacional. Aguardamos esclarecimentos da parte da presidência da República e reiteremos nossa defesa da federação e da democracia. Ou seja, eu também fiquei absolutamente indignado com um presidente expor, assim, o seu preconceito para que as pessoas possam viver. E não adianta vir falar que, ah, é brincadeira do presidente, não pode, agora as pessoas não podem mais brincar, esse é politicamente correto, está matando o nosso humor, matando o país. Não, no primeiro, o presidente precisa manter respeito. Principalmente esse tipo de brincadeira é uma brincadeira preconceituosa com as pessoas do Nordeste e causa preocupação com as pessoas que moram no estado do Maranhão. E segundo, se vocês, bolsominhos, levam tão na boa as brincadeiras, por que criticam tanto o Marcelo Adnet quando ele faz as imitações com relação ao Bolsonaro? Um peso, duas medidas?